O PT disse que acabaria com todos os sigilos. Quando chegou, botou sigilo sobre a festa do Lula e agora sigilo sobre as câmeras de segurança e suas imagens do Palácio do Planalto. O que o PT tem a temer? Tá com medo do quê? Tá com medo de que apareça o quê nas imagens? É importante que nós instalemos essas duas CPIs. A CPMI do 8 de janeiro e a CPI do Abuso de Autoridade do Supremo Tribunal Federal e do TSE. Quero aqui já, na presença do deputado André Fernandes, dizer que acabei de assinar a CPMI dos atos de 8 de janeiro, que precisam ser devidamente investigados, apurados e todos os responsáveis também punidos, assim como também aqueles que foram responsáveis por eventual omissão. E ontem falei várias vezes aqui e a esquerda, quando não se calou, se revoltou quando eu falei que o PT disse que acabaria com todos os sigilos. Quando chegou, botou sigilo sobre a festa do Lula e agora sigilo sobre as câmeras de segurança e suas imagens do Palácio do Planalto. O que o PT tem a temer? Tá com medo do quê? Tá com medo de que apareça o quê nas imagens? É mais um motivo para que a CPI de 8 de janeiro saia, CPMI, mista, com senadores e deputados. E da mesma forma, quero fazer aqui uma convocação aos colegas parlamentares, são mais de 60 que assinaram no ano passado, ainda não assinaram a nova CPI do Abuso de Autoridade do STF, do TSE, e tantos outros que chegaram aqui para que a gente possa concluir logo com as 171 assinaturas. É um pedido do povo, mais uma vez, para que os abusos de autoridade do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral sejam devidamente apurados, investigados e aqueles que os cometeram punidos, responsabilizados. Nós vivemos uma democracia com independência e harmonia entre os poderes, diz assim a Constituição. No entanto, há um aí que se acha ditador, que pode fazer o que quer, inclusive com aqueles que hoje estão presos, alguns dos quais já claramente injustamente. Sim, a gente que foi presa porque participou dos atos e, repito, precisa ser punida, responsabilizada. Mas eu conheço histórias, caro deputado Paulo, eu conheço histórias de pessoas que saíram do Rio Grande do Sul para pela primeira vez na vida conhecer Brasília, estavam no quartel e estão presas até o momento. Eu sei de casos horríveis do que está acontecendo e eu quero saber onde estão os direitos humanos, onde está a esquerda, para denunciar isso junto com todos os parlamentares que não podem aceitar condições desumanas da cadeia e ainda mais para quem está sofrendo eventual injustiça. É importante que nós instalemos essas duas CPIs. A CPMI do 8 de janeiro e a CPI do Abuso de Autoridade do Supremo Tribunal Federal e do TSE, que talvez também venha a ser uma CPMI com senadores e deputados. Não é possível, deputado Lupion, que nós continuemos a compactuar com injustiça e abuso de autoridade no Brasil. Obrigado.